E Paulo inclinou-se e o abraçou. Olhe pra cá, pelo amor de Deus. Eutico vai cair da janela. Paulo vai parar o culto. Olhe pra cá, vai descer as escadas. Vai até onde está o menino. Se inclina diante do menino. Abraça o menino. E levanta Eutico da posição que ele estava com vida. Segura, segura, segura. Segura, olhe pra cá. A igreja do século XXI, ela precisa ter as atitudes de Paulo. Que está vendo alguém caído no chão e não está pisando em quem caiu. Está vendo alguém caído no chão e não está matando quem está ferido. Paulo está vendo alguém caído no chão e não está destruindo quem já está fraco aqui dentro. Olhe pra cá. Está na hora da igreja parar de bater em quem está fraco. Está na hora da igreja parar trocando as palavras de pisar em quem caiu. Está na hora da igreja parar de matar quem já está ferido no chão. Está na hora da igreja parar de arrebentar quem já está caído em pecado aqui dentro. Mas o papel da igreja tem que se inclinar. Abraçar e levantar a pessoa da posição que está com vida. Olhe pra cá. O evangelho de Jesus é o evangelho que ama. É o evangelho que perdoa. É o evangelho que esteja a mão ao próximo. É o evangelho que ajuda. A igreja precisa parar de ser juiz e ficar condenando e acusando quem está caído dentro da igreja. Olha pra mim, minha cara. A igreja precisa parar de bater, de matar, de maltratar aqueles que já estão caídos na fé. A igreja precisa abraçar mais e apontar menos. Ajudar mais e apontar menos. Estender mais a mão e condenar menos. A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal.